Quem me viu chorar, sabe que meu cantar nem sempre foi assim. Quem me viu sofrer, por causa de você, jurou que era o meu fim. Quem me viu chorar, sabe que meu cantar nem sempre foi assim. Quem me viu sofrer, por causa de você, jurou que era o meu fim. Mas a vida é de viés, nos traz tantas lições, o lema é esperar. Quem sabe das razões, muitas questões, nada a dizer. Sim, eu me recuperei, já tenho um novo amor. Que não fale mais da dor, que um dia eu senti. Quem me viu sofrer, sabe que meu cantar nem sempre foi assim. Quem me viu sofrer, sabe que meu cantar nem sempre foi assim. Quem me viu sofrer, por causa de você, jurou que era o meu fim. Mas a vida é de viés, nos traz tantas lições, o lema é esperar. Quem sabe das razões, muitas questões, nada a dizer. Que não fale mais da dor, que um dia eu senti. O tanto que eu sofri, a glória já passou. Ah, bobo amado. Beleza. Quem me viu chorar. Sabe que meu cantar nem sempre foi assim. Amado. É um, eu acho. Amado.